Olá hoje vamos falar sobre o Shao Shao. Ele é uma raça de cães do tipo Spitz originária da China. Em sua origem como cão versátil, a raça foi utilizada para várias funções, tais como cão de guarda, cão de caça e cão de trenó. É conhecido por sua distinta língua azul. Um dos cães mais antigos do mundo, o Shao Shao surgiu no norte da China há mais de 2 mil anos. Mas, por conta da sua história ser tão distante, é difícil conhecer ao certo o passado desse bichinho. Só sabemos que ele era bastante usado para atividades como cão de guarda e de tração, além de participar de rinhas. Temperamento Por ter sido adestrado para funções sérias, como, por exemplo, cão de carruagem, caça e guarda de rebanhos, o Shao Shao tende a ser indiferente quanto a demonstrações de afeto. Então, não espere por puros de alegria e festa na hora que chegar em casa. Esse pet é mais independente e pode ser desconfiado com desconhecidos. Preservado e distante, o cãozinho dessa raça não costuma gostar muito de carinhos. A raça tende a ser um pouco resistente a adestramentos e possui zero disposição, mas, você pode ganhá-lo com alguns petiscos e outros agrados. Com alma de gato, não gosta de atividades físicas e costuma ficar deitado por muito tempo. Personalidade que tem exceções à regra e que é importante sempre trabalhar socialização e adestramento de forma correta. Embora seja fofinho e tranquilo, o Shao Shao precisa de atenção especial quanto à sua personalidade, pois pode se tornar desconfiado ou até mesmo agressivo se não instruído corretamente. Por isso, é importante que, desde filhote, o tutor trabalhe para ensinar o amiguinho de quatro patas a conviver socialmente. Escovação dos pelos. O cão dessa raça contam com um subpelo presente em seu corpo e podem possuir dois tipos de pelagem diferentes que necessitam de cuidados especiais. Portanto, se adotar algum revestido com pelos lisos, escove uma única vez na semana. Já, se receber um com a pelagem mais áspera, escove todos os dias. Vale lembrar que é essencial manter a higienização em dia e proporcionar banhos sempre que necessário. E, não se esqueça, é muito importante manter os pelos bens secos para impedir a proliferação de bactérias e fungos. Algumas precauções são essenciais para manter a vida do pet sempre saudável. Por ser um bichinho com muito pelo, o xoxô precisa de banho e tosa regular, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. As orelhinhas também merecem atenção especial. Então, evite deixar acúmulo de cera e outros resíduos que podem causar infecção e doenças mais graves. Ou seja, as consultas ao médico veterinário são fundamentais e precisam ser feitas regularmente. Comum em todo cão de porte médio ou grande, doenças no quadril, como a displasia, costumam acontecer com frequência. Portanto, o tutor precisa evitar que esse cãozinho faça atividades exaustivas e acabe se machucando ainda mais, principalmente se já estiver em idade mais avançada. Como todos os tutores já sabem, é essencial manter uma rotina de consultas regulares. Assim, fica muito mais fácil deixar a saúde do cãozinho em dia. Porém, também é importante ficar atento a mudanças de comportamento, picos de estresse, perda de apetite, entre outras ações que podem indicar algumas indisposições do pet. Assim como todo cachorrinho nos primeiros dias de vida, o filhote de Chau Chau precisa de cuidados especiais para garantir um desenvolvimento muito mais saudável e tranquilo. Por isso, o primeiro passo é saber tudo sobre a saúde do bichinho, como o estado das vacinas e vermifugação. Agora que você já sabe tudo sobre Chau Chau, já pode adotar o seu e proporcionar o melhor para ele. Gostou do vídeo então deixa o like e se inscreva no canal.